O meu nome me chamou pra afirmar no terreiro, em cada vez o sentimento é verdadeiro, Botei um país de felicidade, na voz da minha mocidade. O meu nome me chamou pra afirmar no terreiro, em cada vez o sentimento é verdadeiro, Botei um país de felicidade, na voz da minha mocidade. Sou dessa terra, milho da garofina, onde a sura conhecia, me fez além, O fim é caro de um delírio insano, sagrado, louvando, por tanto o Brasil. O meu Brasil, brilhando o caminho de crença e paz, no lado é teu chão, O Minas Gerais, eu brilho um prazo genial, bonitinho de barroca, um bom divinar.